Então, já que a gente já falou sobre isso rapidamente, o show, por que que o show do sertanejo é sempre assim, é um espetáculo, é sempre grandioso, um palco diferente, sei lá, uma produção muito sinistra. E aí a gente fica pensando, meu irmão, eu entendo que o que, assim, pra construir isso aqui, precisa de muita grana. Pensa, nossa, precisa de muita grana. Eu entendo que os caras fazem muita grana. Olha, tá sempre entupido, muito cheio. Mas, pô, cara, qual que é a pira? Porque dava pra ser, assim, menos grandioso. Mas eu gosto, tá? É uma bela pergunta, é uma bela pergunta. Na verdade, assim, eu acho que tem espaço pra todo tipo de artista dentro do sertanejo. Tem os artistas que fazem música com bico de luz, né? Com pouca estrutura. Tem os artistas que já trabalham mais a ser buscado. Mas, sim, virou uma marca do sertanejo entregar um pouco mais do que simplesmente o que rola, de repente, no YouTube. Que é entregar, surpreender o fã quando ele chega numa apresentação. Eu acho que isso vem muito da história desses últimos artistas. A coisa foi crescendo. Daí vem o outro que é raipar um pouquinho mais, entregar um pouco mais. Mas é um baita de um investimento, né? Então, pra você ter uma estrutura dessa, você tem que ter campo pra fazer esses shows. E o sertanejo tem esse campo pra fazer shows. Então, um pouco da sacada do show business é... O sertanejo... Existe uma demanda muito grande no Brasil pra esse tipo de show. E aí você consegue ficar um pouco mais rebuscado em termos de cenário, em termos estruturais. Mas tem, sim. Ainda tem um artista que faz grandes shows com bico de luz, uma viola no peito. Ainda existe isso. Mas eu acho que tem crescido. Tem crescido bastante. Grandes palcos. A gente vê grandes festas. A gente teve agora, recente, no rodeio de Jaguariúna. Que, junto com o Barretos, é como se fosse o nosso Rock in Rio. Nossa Grande Entrega. E são eventos que, poxa... Vem um gringo que a gente trouxe da música Country agora. E a gente falou, pô, Sorocaba, eu nunca vi isso. Nem em palcos americanos. Em eventos gigantes no Estados Unidos. Como é que a galera recebe um gringo cantando Country dele lá? Muito louco isso. A gente gravou agora, recentemente, um álbum. A gente foi pra Nashville, no Tennessee. Esse álbum se chama Nashville também. É alusão a essa conexão toda que a gente criou. E depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais esse papo. Mas a gente conheceu americanos lá. E são músicas irmãs. O Country, ele fala mais ou menos do que o sertanejo fala lá. Mas com uma levada diferente. O sertanejo tem esse papo de falar do agro, do campo. De alavora, da roça. De amor, de experiência. Então, a gente resolveu trazer um pouco, novamente, isso à tona. E trouxe o gringo pra cá. O gringo ficou doido. O gringo pirou. Ele subiu no palco, chama Dustin Lynch. Esse cara é um cara que acertou várias músicas do Country. E um artista da nova geração ficou, assim, alucinado. E o pessoal que seguia eles nas redes, quando viam esse material todo, lá nos Estados Unidos, falaram, onde é isso? Que lugar da América que é isso? Não, isso é no Brasil. Isso é o Rodeio de Jaguariúna. A Festa do Peão de Jaguariúna. Estrutura mega. Mega, mega. E voltando a falar um pouquinho de Nashville, assim, foi uma experiência única. Que deu origem a um álbum, que é o álbum Nashville. Então, é muito louco. A gente foi numa primeira experiência, porque eu e o Fernando, a gente sempre foi apaixonado por música Country. Desde a... Acho que nos anos 90, a gente teve um impacto muito grande de música Country no Brasil. Então, detrimento das novelas, que foi algo que puxou muito artistas como Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait. Eles vieram todos pela... Acho que a novela popularizou muito o Country naquele momento. E a gente foi fisgado ali naquele momento, porque eu tinha muito contato com o Cavalo, uma outra paixão minha. E o Cavalo, naquela época, estava conectado com esse movimento Wester, que me levou para o Country. E visciei em Country e falei, cara, quero visitar Nashville para entender o que rola lá na base, para entender o que acontece nos estúdios. Isso quando? Fomos para lá pela primeira vez há sete, oito anos atrás. Eu tenho 17 de carreira, então já tinha 10 de carreira e tivemos uma primeira incursão lá em Nashville. E a gente acompanhou todo o crescimento de uma cidade que transpira música. Nashville, para quem não sabe, assim, se você chegar 10 horas da manhã, segunda-feira e quiser ver um grande show, você entra em um dos barzinhos da Broadway lá, que é a vinda principal, e é como se fosse uma vitrine de lojas, assim, de shopping. Você vai entrando e tem uma grande banda tocando ali. Mas uma grande banda, grandes artistas. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei lá uma semana. Deu tempo de ver o que você queria ver na primeira vez? Ah, eu consegui ver bastante coisa, mas cada vez que eu voltei a Nashville, eu vi algo maior. E, assim, é apaixonante o que acontece lá. Você sabia o que você ia encontrar lá? Não tinha noção. Não tinha noção, Igão. Assim, foi um susto muito grande num primeiro momento, porque parecia uma indústria aquilo, assim, você entrava num bar, abriu uma cerveja, estava rolando um baita show ali, você trocava de bar, era uma outra galera com uma musicalidade. Grandes artistas, quando querem procurar, por exemplo, um violinista, sei lá, vamos lá, o Alan Jackson precisa de um novo violinista, eles saem andando nas ruas lá pra procurar. É muito doido o que acontece em Nashville, é uma vibe totalmente fora da caixa. Grandes estúdios, né? Então, assim, as melhores produções parecem que saem daquele cantinho lá, em termos de sonoridade, ou é Nashville, ou é Los Angeles, que também é um grande polo de música. Então, é aprendizado puro. E tu já foi quantas vezes? Ah, já foi umas oito vezes pra Nashville. Entendi. Oito vezes pra Nashville. Batei a falar. E é muito louco, porque, assim, acho que a rede social, né, o celular, as redes sociais, os Instagrams da vida, estão dando a oportunidade dos caras entenderem esse mercado da música que existe no Brasil. Então, antigamente, um artista chegava lá, precisava de uma gravadora pra explicar o que era o cara no Brasil, precisava de uma grande label pra explicar o que era um Fernando Sorocaba no Brasil, ou um artista gigante aqui da música sertaneja. Hoje, os números falam por si só. E desperta o entendimento. Pô, eu quero gravar com esse cara no Brasil, acho que funciona lá. Então, tá sendo muito legal viver esse momento digital, é um dos pontos positivos, né? Esse momento digital pra você se apresentar lá e os caras se apresentarem pro mundo aqui. Então, tá gerando novas conexões e a gente ficou muito feliz de fazer parte desse movimento. Foi tu que apertou pra... Foi tu que deu início às conversas pra isso acontecer? Foi, assim, essa doideira saiu da nossa cabeça. A gente sempre teve vontade de gravar um álbum em Nashville, mas não com participações, né? A gente não pensava, achava que não ia conseguir essas participações. Pô, quem que é? Os caras vão querer gravar no Brasil. Pô, quem que é? E eu acho que isso deu um start muito louco. O que aconteceu primeiro? Vocês convencerem o cara a gravar com vocês ou eles virem? Não, primeiro convencer a gravar. Primeiro convencer esse cara. É um trabalho de formiguinha ali, de explicar pra ele o que é o Brasil, o que é o mercado brasileiro. E também explicar a verdade que a gente estaria nesse álbum dando um tiro no escuro. Pode ser que aconteça grandes coisas no Brasil através dessas músicas, né? E pode ser que não, a gente ser sincero com eles, né? Então, acho que existe um movimento do Brasil pra América cultural e um movimento da América pro Brasil. E vamos trocar aí, vamos ver se tem sinergia. Foi exatamente isso que a gente fez e, graças a Deus, startou agora em outubro, tá dando certo. E eu acho que é a abertura de um portal. O que eu costumo dizer é o seguinte, acho que vai abrir um grande portal em que muitos artistas passem aí daqui pra lá pra levar sua música. a gente já ouviu falar de grandes nomes aqui da música sertaneja querendo ir pra lá, fazendo um movimento de gravar em inglês, de repente usar até inteligência artificial pra corrigir uma palavra que ele não consegue falar. Cara, tem muita coisa por trás disso. Então, pra gravar lá e tem muita gente querendo vir de lá pra cá também, também. Então, acho que existe um movimento pros dois lados. Tem umas músicas em inglês nesse álbum aí, não tem? Tem muita coisa em inglês, tem muita coisa em inglês. Pois é. Foi confortável fazer em inglês? Não é fácil. Eu sempre falo em inglês, mas lógico que você acaba carregando um sotaque, né? Eu aprendi quando jovem, você tira um pouco. Mas tem palavras que eu queria gravar com o inglês de Nashville. Então, eu tive um diretor que ficou do meu lado corrigindo algumas músicas que eu acreditaria que iriam pro mercado americano. Então, essas a gente cuidou com mais carinho. e outras eu já gravei mais solto, assim, já com o inglês mais natural, vamos dizer assim. Ainda bem que teu nome tem bastante vogal, aí é fácil pra eles, né? Então, uma palavra que eles não conseguem falar de jeito nenhum é Sorocaba. Eu não sei se eles não conseguem falar o Rô, eu não sei se... Sorocaba. Não rola? Não consegue falar. Que coisa. Os caras me falam, eu falo Caba. Oi, rei Caba. Que coisa, eu sei que você é mais fácil falar um Sorocaba em inglês. Não é fácil falar Sorocaba, gente. Poxa, eu sou sofrido esse nome lá. Entendi. Bom, mas aí a gente começou esse papo, tô falando do gringo que veio... Sim. É, pra participar do Mafé. De Jaguariúna, do Rolê de Jaguariúna, é. Pois é. E aí, cara, como é que tu sentiu lá? Porque ele tocou. Sim. Como é que a galera recebeu? O que você sentiu? Foi um feedback incrível, assim. A galera veio mesmo. A gente selecionou músicas que tocaram nos anos 90, principalmente, porque são... É muito louco, porque às vezes artistas que estão primeiro nas paradas lá não chegaram no Brasil e artistas que tocaram lá atrás funcionam. O Alan Jackson talvez seja um cara que... Então a gente colocou uma música do Alan Jackson aí no repertório dele. A gente... Ele nos deu abertura pra gente montar um repertório pra ele que funcionaria no Brasil. Então acho que essa foi a grande chave. Entendi. E aí ele fez um bloco dentro do nosso show totalmente dedicado pro counter. Ele fez lá 10 músicas country dentro do nosso show e assim, funcionou demais, demais, demais. A galera veio, cantou e... Que bom, cara. Foi golaço. E isso vai dar origem a um álbum também, porque a gente gravou esse rodeio de Jaguariuni, então vai ter muito material legal pra soltar pela frente.